Glaucoma é a principal doença que causa cegueira irreversível. Sem cura ou sintoma, se não for tratado desde o início, é uma ameaça a qualquer pessoa, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Seu José tem 66 anos de idade e a 15 convive com glaucoma. Eu sempre fiz exames de vista, a minha vida sempre foi um pouquinho fraca, então todo ano eu ia fazer exames de vista. Aí um dia o doutor disse que eu tinha glaucoma. Eu usei coloídeo por uns 10 anos, mais ou menos. Aí até que chegou um dia, eu senti a visão ficar meio embaçada. Depois de um mês, ela começou a ficar pior. Aí eu corri no hospital, porque a minha pressão estava lá em cima, com os dois olhos. Ela já amamentou para fazer a cirurgia urgente. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. E como ela é silenciosa, uma doença que não apresenta sintomas, a maior arma para combatê-la é a informação. E como ter a melhor informação? Aqui no consultório. Apenas um exame específico, que mede a pressão dentro do olho, pode detectar de forma precoce a doença. E assim, preservar a visão do paciente. Por que não? O glaucoma não tem cura. O glaucoma é assintomático, então ele só vai dar sintoma nas fases finais da doença. Então, se a gente está com uma suspeita, geralmente é algo inicial, ou o paciente ainda não desenvolveu a doença. Então, o paciente, para suspeitar, em alguns casos, o paciente pode ter uma pressão do olho mais alta, ele percebeu uma dor no olho, embaçamento, e aí ele ter uma suspeita própria. Mas, vindo do paciente, é muito difícil. Qualquer pessoa pode desenvolver o glaucoma. Mas antecedentes familiares, alta miopia ou hipermetropia, também trazem riscos. De início, o tratamento é feito à base de colírios, que diminuem a pressão interna dos olhos. Dá resultado, mas com o tempo, o efeito da medicação pode não ser suficiente. E aí o jeito é partir para a cirurgia. Mais de 85 mil brasileiros fizeram a operação pela rede pública entre 2019 e 2023. São Paulo é o estado que mais faz o procedimento. Foi essa cirurgia que o cantor sertanejo Marrone fez na semana passada em Goiânia. Ele se recupera bem, mas com o glaucoma avançado, perdeu parte da visão. Já no caso do seu José, ele teve sorte. Senti medo. Nossa. Quando ela falou que eu podia ficar cego, a pressão geralmente é quanto? 10, né? 10, 12. O problema está com 65. E está enxergando tudo? Não, graças a Deus. Nossa. Tipo, veio um anjo. Isso aí me salvou. O que a gente já perdeu de visão, a gente não recupera. Então, quanto antes você começar, mais visão você vai preservar. E se você começar antes de ter sintomas, você pode conviver tranquilamente com a doença, tendo uma vida normal. Então, o principal de fazer o diagnóstico precoce é evitar a cegueira, que seria o nosso grande problema.